Fala aí seus delícia! Tô aqui no começo só pra mandar um beijo e pra falar que o vídeo tá bacana E... Foram gravados três partidas nesse vídeo Eu não sei porque que eu faço assim com a mão, tá? Mas desculpa, é mania, é mania minha de ficar assim com a mão Mas isso não tem culpa É isso aí, chega de enrolação, vamos embora pro vídeo que tá bem bacana E no final eu tenho um salve pra todo mundo aí, beleza? Falou! Comer vaginas... Leite! Leite! Eu tô com defusa Tá lá, mas já, porra, não deixaram um pra mim? Sim, senhor Deixei pra mim Ele tá bem ali, ô... Ô, ex, sai daí, ex! Sai daí, ex! Quase que eu matei ela Bora lá atrás, pega ele, pega ele Calma aí que eu peguei por trás, calma aí Ah, porra, eu peguei por trás, capitão, coleta Filho da mãe, eu lá na seca lá que ele pegou o cara Ah, ele não ia nem me ver, zé Olha eu lá, quietinho Ai, ai, mãe Ai, ai Eu sou o Igor do Pai Nada a ver Tem demência? Ui, ui! Já vi, já vi Eita, cuzão! Ah, dá não Já era Tão me acertando Que merda, deixa eu correr daqui Vou dar a volta mesmo, né O cara, vamos plantar Igor, tá na sua direita Não, não, tá bom, velho Não dá a volta, dá a volta aí Aí, aí, aí Calma, deixa eu ir, deixa eu ir primeiro, vai Ai! Bosta, não, não dava pra ir Por que que eu fui? Ah, eu não sei Alguém aqui é platina no time, pelo amor de Deus, pra tá caindo platina com a gente? Também não tem Que bom, alguém veio ter mais? Sim Muito obrigado Vai da merda Vai da merda Matei ninguém nessa partida? Cadê a Twitch? Bota, bota, quebra o bagulho de choque lá, Twitch Uh, vamos tomar um pau agora Ixi, a Ashe tá deitada Meu Deus do céu, Ashe Que que aconteceu com você, minha filha? Ai Tá tudo bem? Tá tudo bem, Ashe? Não Toma na bunda Ô, desgraçado Tudo tá caído, hein, filho da mãe Que você não fala nada Vamos morrer agora, quer ver? Um, dois Cinco Deu Deixa o drone aqui assim Beleza, agora nós entra nessa bagaça, filhão Oi, meu chapa Ô, Pius Meu Deus do céu Meu Deus Matou? Faz tempo Caralho, eu batatei demais ele, filho Não, não é deixando comigo não, pelo amor de Deus É duas mortes Ah, da porra, perdi meu drone Ele tá aqui Vai passar ali Passa aí, não Fudeu Demais Socorro Filha da mãe, não deu Mano, eu tô super mega concentrado nessa bagaça Ô, Diego, se você morrer, você me avisa, hein Que eu tô de lado aqui pro pico aqui Tem mais que em cima, já vi Ai Nossa, corno Nossa, eu fiquei tentando atirar no drone e me ferrei Só derrota hoje Infelizmente a gente perdeu o jogo Opa, achei, achei, achei Tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem Alguém veio ter mais? Não Ninguém veio ter mais, por quê? Não lhe interessa Go, go, para o Ranger Só vamos, filhão Só vamos, vamos sambar Ó, caralho Mano, eu caguei demais, senhor Porra, o que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Mano, mas vocês tão matando todo mundo? Deixa um pra mim, porra Ih, olha lá Coloca na escada aqui Eu quero que os caras desçam a escada Ah, mas eles não vão vir todo mundo pela escada Mano, vocês não deixaram ninguém pra mim naquela hora Eu vou levar todo mundo agora Ai, 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 ai Porra, não levo nada, desgraça O cara tava deitado ali, mano O Sledge morreu O Fuse tá... Ai, ai Porra Porra Ai, tem que fazer um 4K bonito, hein, filhão Morreu Eita, cuzão Caralho, na cara de pau assim mesmo, né Eita, cuzão Caralho, o cara é muito ninja, meu Morri Hum, deitou Só por Deus, irmão Os caras ficam bravos, mano Viu que todo mundo tá pegando recruta Ah, morri, tá vendo? Eu não acredito Ah, vamos de ir agora, normal, né Não, não, não Não, pô Começamos de recruta, vamos terminar de recruta É isso mesmo, irmão Oi Vamos passar pra trás Ah, otário Caiu Como é que tá aí embaixo, fera Tá tudo bem? Não Quer apostar com o único que os caras Vem tudo de recruta agora Só pra tirar onda com a nossa cara Não sei Ih, mataram o Sky Toma, trouxa Sai fora, não fica aqui não Não dá as caras, não Fica Eu falei pra não dar as caras Fudeu Vou ficar aqui cagando, filhão Bosta Fudeu, nego Fudeu, eles vão me matar aqui mesmo Cara, tô me caçando igual tarado, nego Tá aqui na minha direita Opa Opa Ô mole, porra Eu acertei Mas como assim, cara Nada a ver, irmão Perdemos, feião Vamos pedir revanche, na moral Quero revanche Nossa, o cara tava lagado, né Então por isso que eu não matei ele Não, cara do jogo Não dá nem pra dar revanche mais Que merda Aí, tem que encontrar o container biológico Não me diga Não, 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 não E que, não, e que Deixa pra mim, deixa pra mim E que, sai, 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 sai Achei Seu buceta É pra dar sorte, é pra dar sorte Calma Eita, porra Já morreram Cadê o Termite? Morreu não, né Morre não, hein, Termite A gente precisa de você, jovem Ô, Termite Abra uma perereca pra nós aqui, filho Cara, twist Doidona, mano Tomou da da tianca Eita, porra Calma aí, porra Deixa pra mim Sai fora Eu que vou matar esse viado Sai fora Bosta Não mata, não Deixa pra mim, porra Vai, toma Vai morrer, vai morrer Vai morrer Morreu Eu falei Sai daí Vem agora, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem devagarzinho, vem Calma Ih, morreu, caralho Porra, tô preso aqui, meu Deus Socorro Ah Morri, caralho Ninguém entendeu nada A gente não entendeu nada Eu não sei nem onde eu tô, velho Tem que dar um tiro na bunda de alguém pra dar sorte Errei Ah Socorro, caveira Sai, capitão Ah Morri Bosta Eu falei pra correr Caralho, eu sou a Valkyrie e não coloco as câmeras Como é que eu sou burro, velho Que coisa absurda As câmeras ficou boas Ficou boas pra caralho Tá bom, eu vou pegar os caras tudo Sai de mim Sai de mim Uhul Vem cá Vem cá, porra Peguei o cara aqui fora, nego Eu sou foda Eu tomei dano na C4 Socorro Morre, porra Morre, porra Morre, porra Socorro Eu não tenho C4 Eu abri a perereca com a C4 aí Meu Deus Estou indo Eu estou indo Ai, não deu tempo Caralho, eu tava pouco me fudendo Que pressão, o que? Enfim, manos Esse vídeo chegou ao fim Essa é a hora dos salves, né Que eu vou mandar pra todo mundo Olha, já vou explicando aqui Que eu só vou mandar salve Pra quem comentou No comentário que eu falei assim Quem quer salve no vídeo Comenta aqui Eu falei desse jeito Então nesse vídeo também vai tá a mesma coisa Vai ter um comentário assim Quem quer salve no vídeo Comenta aqui Nesse comentário Responde esse comentário Que eu vou mandar salve nos vídeos Só nele, beleza? Mas antes disso Queria agradecer Todo mundo que assistiu até aqui Espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ser sincero Deu mais trabalho Do que o Dorgas pra fazer Porque teve muita coisa aqui Que eu nunca fiz E tipo aquela do Trollface Ficar mexendo a boca lá rindo Nossa, é muito da hora As animações Estão só começando Estão só começando O bagulho vai ficar doido Aqui pra frente As edições vão melhorar Um pouco mais Vamos acrescentar As paradas a mais Apesar que eu tô Desde 5 horas da tarde Digitando esse vídeo Agora já são 1h42 Acredite São 1h42 Quem tá no meu grupo Do WhatsApp Tá acompanhando a edição Que eu tô mandando print Toda hora pra eles Como é que fica O Vegas aqui E ainda falta Colocar a música de fundo E tratar a imagem Essa parte que eu vou Colocar no final do vídeo Agora vambora pro Salves Chega de enrolação E valeu pra assistir Deixa seu like aí Pra fortalecer Se possível Compartilha esse vídeo Com seus amigos E se inscreve no canal Se você é novo Pra dar essa força pra nós Beleza? Mais 85 pedido de salve Eu vou mandar salve Pra todo mundo Então essa parte Vai ficar grande Aqui no carro do Salves Então tamo junto Vambora Salve aí para Senhor Jingles Carlinhos VLC Matheus Gameplays e Tutoriais Marcort Game Luiz Burse Dan1107 Magnata Craft Games Ariel Pires Detonetor do GTA Lucas Ribeiro Gabriel Antunes Snacks Underline 77 Ban07 Cheyenne Games Johnny Predador Meu nome não é Gustavo Esse é muito bom Cauã FK Bronx Cauã Lima Gomes Luiz Henrique Soares GTA Lucas Santo Cauê Gamer Ninja Crazy Wesley Alves 850 Kines BR Neon X Jones Deve ser assim né Matheus Nunes Senna Danilo Oliveira Magnatas Club Josue 40 Bernardo Guerreiro Rubens Melo Bioca Underline Player João Player Guilherme Fleppo Rafael Fregonesi Matheus Costa Sem chance Da hora também Vinícius Wesley Karol Gamer Nailton Silva Canal Banana BRKS Scorpion Guaxinim Ascarado Carlos Leonardo Lucas Gameplay Samuka Um tracinho assim Um S Você vai saber que é você Passa Cavela BR Hashtag 0,3K Canal Doutor Dave Pistola Felipe MHS77 CMBR Luiz de Santos Vitz É um V-I-T-Z-Z Brenner João 7726 Carlos Eduardo Igor Pinheiro Gustavo Braz Victor Games 1,2,3 Vinícius Ramos Ribeiro Vicente Victor Fabrício Play Uzumaki Sempai É isso aí Esses são os nomes Que estão aqui Onde eu comentei Comenta Salve Quem quer salve Em vídeo Comenta aqui Ah tem um comentário Abaixo desse aqui É o Pedro Augusto E tem a Nath Campos Almeida Então salve pra vocês Vocês Gente comenta no comentário Tá aqui É mais fácil pra me achar Eu não vou procurar No Eu respondo os outros comentários Beleza No Youtube Mas aqui no vídeo Eu só vou mandar salve Pra quem comentar No comentário que tá aí Quem quer salve Comenta aqui É isso aí Valeu por assistir Chega de enrolação O vídeo já tá grande Cara desses salvos aqui E é nóis Chega de enrolação E é nóis Chega de enrolação